Música Salve, salve galera, quem fala é o Jonathan, começando mais um vídeo Bom galera, vamos tentar pegar nuclear de J358 Abominação Demorou, mas esse daqui foi o primeiro item que eu peguei roxo do modo Zombies Já peguei todos os... Já peguei todos os itens azuis, estou quase pegando o tanque também Se os caras saíssem da minha frente, ajudaria pra caramba na mira né E eu tenho que... eita Pior que eu tenho que rushar pra buscar munição, mano Vou matar o cara ali antes que ele pegue a B, mano Pegou, já era Double kill aqui na B, nossa os caras pegaram foi tudo, mano Ui Ui O cara Zé Campinho, mano Quer ficar camperando no final do corredor esperando alguém botar a cara, olha aí Fresco Fresco um cara desse mesmo, hein Olha lá galera, estão deixando sonhar Sete Oito Eu tenho que tomar muito cuidado com munição, com posicionamento, com tudo aqui, mano Até pra tirar Se eu der um tiro errado aqui, já... eita Meu time pegou foi tudo, mano, aí também complica Minha mão já tava lá longe, ó Ui 11 a 0, galera, 11 a 0, estão deixando sonhar Tinha alguém andando perto de mim que eu ouvi passos Nem viu pela carma, vamos ver agora aqui, 15, bom galera, estão me deixando sonhar, estão me deixando sonhar, estão me deixando sonhar, vamos que vamos Tô no 15, não usei especial ainda, mesmo porque nem posso, né, aqui tem um probleminha que é que eu não posso ir por aqui, que é muita bala, mano, ali a bala come solta Vamos tentar aqui fazer uma jogadinha assim, tá com o cocôzinho ali, corro pra cá e deixa o cara passar 16 Por que todo mundo morreu? 17 Falta 3, opa Dá mole não, fi, dá mole não 18 Estão me deixando sonhar, mano, estão me deixando sonhar, velho E aí E aí E aí E aí Nuclear de pistola, galera, nuclear de pistola, galera, rolou, rolou, viado, nossa, mano Foi difícil, mas saiu Você é louco, cachoeira, nuclear de pistola é outro nível, mano Nossa, triple kill de hunter killer agora Só não podemos perder a partida agora, né Continuar só na pistola aqui Continuar só na pistola aqui, já que deu tão bom até agora, vamos continuar com ela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Putz Se eu tivesse matado esse cara, meu irmão Meu irmão Já consegui, velho É Vício, mano Agora eu tenho certeza Mano, eu não consigo usar essa mira, cara Tem zoeira Tem zoeira Não consigo A mira original da Type para mim não funciona, cara Meu irmão Consegui A nuclear Mano, tá difícil de acreditar, velho Nuclear de revolver, velho Caramba E o celular tocando Cara Cara Pô, hein Os caras com o loser ali na testa Chamando o time inimigo de loser, né Na verdade Nossa, mano 35 barra zero Cê é louco, cachorreira Mas então, galera É isso daí Espero que vocês tenham gostado Zero tiro na cabeça Então, galera É isso daí Espero que vocês tenham gostado Se você acha que quer like, Maru, Otomai, favorito Não se esqueça de se inscrever no canal Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau